No último dia 11, o Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul e a Associação Gaúcha de Empresas do Mercado Imobiliário, Secov RS e H&M, promoveu a reunião almoço para associados no Hotel Ritter. O palestrante e convidado para o evento foi o presidente do Sistema Fê Comércio do Rio Grande do Sul, Sesc Senac, o Luiz Carlos Born, que abordou o tema O Rio Grande tem saída? 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 Legenda Adriana Zanotto Presidente Moacir Schuchster é o anfitrião deste almoço que ele está proporcionando ao setor imobiliário, cujo palestrante é o presidente do FECOMERCIO, Luiz Carlos Bom. O tema é instigante, o Rio Grande do Sul tem saída. Importante este evento, não é, presidente? Olha, nós entendemos ele de importância, especialmente porque o presidente da FECOMERCIO tem avaliado muito bem a questão do Estado e nós, inclusive, já o ouvimos em outras oportunidades tratando desse tema. Nós achamos interessante que o nosso setor o ouvisse, porque ele faz uma análise muito apurada sobre a situação do nosso Estado e apresenta sugestões. Sugestões essas que, inclusive, sabemos, já apresentou ao senhor governador de Estado. de modo que entendemos que devemos prestar muita atenção a uma opinião abalizada como a dele, porque o Estado está a carecer de medidas para que se coloque a sua situação financeira de uma maneira mais normal, digamos assim. Bom evento, presidente. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Legenda Adriana Zanotto Leandro Hilpke, vice-presidente de locações do Secov RS, presente no almoço com o presidente da FECOMERCIO, Luiz Carlos Bom. O Rio Grande do Sul tem saída? Na tua opinião, tem saída, Leandro? Tem, tem saída. Eu acho importante que o Bom esteja aqui palestrando conosco, representa a iniciativa privada. Eu acho que todos nós, iniciativa privada, iniciativa pública, todos, afinal, cidadãos do Rio Grande, temos que estar preocupados e temos que achar soluções, porque esse Rio Grande tem saída. E eu aposto nisso. Você aposta? Aposto, aposto e trabalho por isso, porque é o estado onde eu nasci, é o estado onde eu resido, é o estado onde eu tenho negócios e é... como é que eu não vou acreditar nesse estado com essa gente? Então, assim, acho que nós temos saída e nós temos que trabalhar em conjunto, pelo interesse de todos, a fim de que a gente consiga achar o caminho para, cada vez melhor, resolver essas questões. Uma alegria revê-lo, bom almoço. Muito obrigado, Opio. Prazer falar contigo. Música Gilberto Cabeta, vice-presidente de Comercialidade. de Comercialização do Secov RS, presente nessa manhã aqui, início de tarde, no Ritter Hotel, onde o presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bom, vai palestrar. O tema é muito instigante. O Rio Grande tem saída. Na tua opinião, Gilberto Cabeta, tem saída, Rio Grande do Sul? É evidente, sempre teve, não é? Como dizia o cara, quantas crises tu te lembra de ter visto já por trás? Eu digo, olha, umas 20. Embora nada isso garanta que a gente na próxima não vai ter problema mais sério. Mas basta que as coisas sejam feitas como devem ser feitas. Austeridade, honestidade, trabalho. E aí a coisa acontece. O problema é que foi uma... O pessoal andou delapidando patrimônio, entendeu? Fazendo políticas populistas, distribuindo vantagens e dinheiro pra todo mundo. Isso aí não se sustenta, né? Que nem eles dizem, o dinheiro não aceita ofensa. Quer dizer, lá pelas tantas a coisa cobra. Você é a favor do Estado mínimo privatizar muitas das empresas públicas? Como é que você enxerga essa questão? Sem dúvida nenhuma. Porque o que o governo deve fazer? Ele deve administrar, supervisionar as coisas que são feitas pela administração privada. O que nós temos que ter cuidado? É com segurança, com saúde e com educação. Quer dizer, na medida em que isso estiver sendo bem gerido pelo governo, o resto a iniciativa privada faz. Bom almoço pra você, prazer em vê-lo, sucesso. Muito obrigado, pra você também. Música 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 Presidente da Fê Comércio, Luiz Carlos Bom. O palestrante, nessa manhã, início de tarde, aqui no Hotel Ritter, a convite do setor imobiliário, do Secov RS. Palestra. O Rio Grande tem saída? E o presidente Monsir Schux me dizia que é uma palestra tão importante, porque ela não fica no terreno das ideias. Ela apresenta propostas objetivas que já foram levadas, inclusive, ao governador. O que o senhor pode antecipar para nós, para o nosso assinante, em relação a essas propostas que o senhor tem levado ao Executivo Estadual, presidente? Bom dia aos telespectadores. Bom, boa tarde, como é melhor ficar aqui. Essa pergunta, o Rio Grande tem saída, evidentemente, ela enfoca as contas públicas, o equilíbrio fiscal do Rio Grande. É claro que a economia do Rio Grande tem saída, sim, e nós, embora há crise, nós acreditamos que o Estado tem solução e tem saída. Para a saída do equilíbrio fiscal no Estado, precisam ser tomadas medidas, ações que não foram tomadas ao longo do tempo. Porque sempre nós temos aqui um problema de rivalidade extrema, vai ver se assistir a paleta, se vê. Nós somos muito à esquerda ou muito à direita, muito gremistas ou muito colorados. Isso na iniciativa privada é bom. O consumidor ganha. Até no futebol é bom, nossos times são os maiores no Brasil com essa rivalidade. Mas na política não é bom. Não é bom. E foi o que aconteceu. Quem faz o ajuste sofre a dificuldade disso, não se reelege. Quem o sucede vem e deixa a coisa correta. Então, nós não temos mais soluções mágicas. Acabou o dinheiro. Tem que mexer em coisas estruturais no Estado para que a gente passe a gastar menos. Arrecadar mais está acontecendo sucessivamente. O ICMS cresceu 132% acima da inflação nos últimos 17 anos. Ou seja, não falta recurso, falta gestão do gasto. Nós temos que fechar o ralo da despesa e, antes de abrir de novo a torneira da receita, que é aumentar o imposto novamente. Então, a gente espera que o governador não encaminhe para a Assembleia um projeto de aumento de alíquota. Nós estamos nessa, quem está divulgando isso é a mídia, não se sabe nada. O que se sabe do governador é que ele tem dúvidas quanto a isso. E nós queremos se deixar seguro de que ele não faça isso. De que não precisa, não deve e não adianta. Porque se toda vez que nós aumentamos tanto a arrecadação e não resolveu o problema, não está na arrecadação. Aumentar o imposto está no controle do gasto. Aumentar o imposto seria empobrecer mais o gaúcho. Seria deixar, porque o ICMS, o imposto que incide diretamente sobre o consumo, sobre as pessoas. Aparentemente, o empresário defende o não pagamento de imposto, que parece que é ele que paga. É o consumidor que paga? É o consumidor, o empresário paga, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Mas quem paga o ICMS é o consumidor. São as pessoas, as famílias, os mais pobres pagam igual, as ricas. Então, é um imposto injusto sobre esse aspecto. É isso que a gente quer evitar que aconteça no Rio Grande do Sul. O senhor fala em reduzir gastos. O governo do estado conseguiu, no dia 11, pagar o saldo dos salários do funcionalismo. Isso acho que assustou greves, etc. Por outro lado, deixou de pagar contas importantes, como outros fornecedores. Pequenas e médias empresas, com meia dúzia de funcionários que prestam serviço ao estado. Deixou de repassar verbas para a saúde. Gente, é justo que o estado só pague a folha de pagamento, presidente Luiz Carlos Mon, e corte todo o resto? O que tem que fazer? Onde é que tem que cortar, na sua visão? Eu sei que o senhor tem propostas concretas que foram apresentadas ao governador. Conte alguma delas para nós. Não, e o senhor fala cortar na folha de pagamento de quem? Do executivo. Os demais poderes não participam desse arrocho. Tem, teoricamente, orçamento próprio, autonomia financeira de crescer os seus salários e de crescer os seus orçamentos. Isto não é justo. Nós precisamos ter um pacto entre todos os poderes para reconhecer que não há mais condições da sociedade pagar um estado tão pesado. E aí, isto é uma das propostas. E os demais poderes têm que, sim, participar deste aperto. Ministério Público, Defensoria Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia? Todos aqueles que têm esse orçamento próprio que não foram contingenciados agora. Não é justo, como o senhor disse, que nós não paguemos pequenos fornecedores, que nós não paguemos a saúde, que não paguemos o governo federal, suscetível a ações que a gente não sabe o que pode acontecer disso, né? Então, tem que também fazer algumas medidas de longo prazo, como a reforma da Previdência, já foi encaminhada, aparentemente, isso é uma medida boa. O governador recebeu, sei lá se ele, por nos ouvir ou por entender que é uma, por sua própria ação, é uma medida que deva ser tomada. Mas, enfim, a última, a única que nós não propusemos é o aumento do imposto. porque já está muito elevado. Privatizações? É, uma delas, né? CE? A CE tem uma questão que talvez fosse mais fácil fazer uma parceria aí com o governo federal, boa parte dela já é da, como é que é, da... Dividir entre RGE e a S-Sul, o senhor não acha uma boa ideia? Olha, não me ocorreu isso. Eu, no contexto geral de privatizações, de concessões, acredito que poderia ser. Não sei qual é a situação econômica, mas, enfim, o mercado pode absorver. Talvez seja uma parceria com o governo federal, que já tem boa parte da CE. Pois é, a RGE e a S-Sul pertencem a grupos econômicos e financeiros muito fortes, né? Fundos de pensão, enfim, são empresas muito fortes e muito eficientes, muito bem colocadas no ranking da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Coisa que a CE não é, a CE é uma das piores distribuidoras, se não a pior distribuidora de energia elétrica do Brasil. Agora, tem um passivo trabalhista, me parece, muito grande, tem ainda ações na justiça, né? Bom, mas o mercado, se olhar para trás, se nós olharmos o que aconteceu com as privatizações de Fernando Henrique, quem diria que aquelas empresas iam se tornar altamente lucrativas com todos os passivos que elas acumulavam? Verdade. Não é? E CSN, Vale, hoje dão lucro, dão impostos altíssimos para o governo e isso nos dá um prejuízo. Então, a iniciativa privada sabe fazer isso bem, administrar essa questão. Acho que é uma forma de concessão e outras mais, essas estatais aí sem sentido, que não tem mais hoje como a César, por exemplo, já o encaminhamento disso, sendo positivo do governador de que pretende seguir esse caminho, então acho que é por aí. Presidente, boa palestra. Que bom que o senhor tem sido um interlocutor do nosso governador, acho que ele está precisando de apoio mesmo. O governador Sartori tem demonstrado coragem, mas é como o senhor diz, em quem vai fazer mágica, não é, presidente? Se não tem dinheiro, não tem o que fazer. É. A gente está, aos poucos, percebendo o jeito Sartori de governar. Ele sabe que, usando uma expressão muito comum, não se põe a colher quente no meio do mingau, não é? Não se põe a colher no meio do mingau quente, a gente come pelas bordas. Ele está fazendo as medidas devagar. Acredito que o seu jeito é esse. Podem até, às vezes, acusá-lo de inércia, de não ter feito. Eu também achei que estava muito pouco para seis meses, sete meses, mas estou vendo que ele está começando a demonstração de que está disposto a fazer o que tem que ser feito. Boa palestra, bom almoço, uma alegria. Revelo. Parabéns pelo seu trabalho, presidente. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.